A CIDADE NO BRASIL Pronto, estamos... Oi! Oi! Hoje, São Pedro da Serra, que é a nossa pequena vila, está toda animada porque está tendo uma gravação de filme. Um filme chamado Poropopó, um longa-metragem infantil. E a gente ficou muito feliz de saber, soubemos hoje... Fala o quê? Fala o quê? Qual o nome do filme, filha? Acabou de... Mas é Poropopó, fala. Qual o nome do filme? Poropopó. E aí a gente ficou muito feliz de saber que o filme está sendo gravado aqui, porque o casal de atores principais são amigos nossos, o André e a Ludmilla. E aí a gente foi... Mas a gente já não se vê há um tempo, nós fomos dar um pulo no set de gravações hoje, ficamos muito felizes que a gente deu de cara com o André chegando assim, e ele recebeu a gente super bem, acompanhamos a gravação. A menina que faz a... A Mariane tirou foto com a Mila do Detetive do Prédio Azul, né? A atriz que faz a Mila. Então bem legal, a gente vai amanhã também de novo, tentar dar uma olhadinha no set de gravação que está rolando aqui na pracinha. Amanhã não vai ter mais gravação, não? Amanhã vai ter mais gravação, sim. Uh-oh. 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 Então amanhã a gente vai ver mais um pouquinho de poropopó, aqui na Praça de São Pedro. Mas pai, amanhã não vai ter escola? Tem, mas aí você depois dá uma fugitinha aqui para ver a gravação. Mas pai, amanhã eu quero as fantasias. Tá bom, amanhã você bota uma fantasia para ver, tá bom? Pode ser? Amanhã eu quero as fantasias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.